Oi gente, de volta com mais imagens do nosso Leozinho, o filhão da cantora Marília Mendonça que sabe muito bem como emocionar o coração dos fãs. E hoje ele fez isso mais uma vez ao estar junto com a vovó Zayda Rufi e cantando as canções do papai. Se você gosta de assistir os vídeos do Leozinho, deixa sua curtida, se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário e a sua nota de 0 a 10 para esse fofo do Leozinho. Pois é gente, não é que mais uma vez o Leozinho acabou emocionando o coração dos fãs cantando músicas do seu pai? Dá só uma olhada. Sabe não, meu anjo? E do barulho, você sabe? Que tem barulho não. Esse barulho Tá me ajudando a esquecer Você Esse barulho Bom gente, esse foi o nosso destaque de hoje Não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião a respeito desse vídeo do nosso Leozinho Deixe também a sua curtida e aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações Não perca o nosso próximo vídeo que tá sensacional demais Muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau